Escanteio, é para baixo, o coração do torcedor tá contigo Marcelo, toma posição, escanteio para a equipe do Tigrão, 10 é o primeiro tempo, 0x0, levantou na boca, pegou a tentativa do cabeceiro, engajou, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, GOOOOOOOL, obrigado meu Deus do céu, Prontine, Prontine, de cabeça, 10 é tá pericel, tá demais, aumente o volume no seu rádio, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, é nosso, é nosso, éальный vila, com um grande estufa, vila novo, o acesso tá tão certo, meu Deus do céu, quanto orgulho você me dá, você nos dá, vila, a sua vontade de vencer, faz a perda milhares de gargantas, tu é gigante Vila Nova, Brontini, no fundo no barbante deserta, apreciar o Carindé tá calado, o Carindé tá calado, meu Deus do céu, digno de muito novo, o sumo pra sumo do mais nobre sentimento Vila Nova, a bola alçada na boca do gol, o Brontini na segunda nave apareceu, fez gole cabeça, colocou lá dentro, ele é demais, é o goleador Brontini, o demolidor no fundo no barbante, cadê o trigo na torcida portuguesa, faz silêncio, comemora, nossa, Colorado, o acesso tá prontinho, Vila Nova, nossa, e mistério da vida, esse tirão do que corre nas minhas ganhas, é da cor da sua camisa, um a zero, um gol que faz a alegria do Kowalski, do Valdez Barreira, da Rosana, do Marco, em Figueirópolis, do Jesus do Parque, estava o gol, do José Valério, do Arnaldo da Flávia, os calçados, tá lá, é nosso, é do Vila, torcedor grande comigo, um Vila, leva a massa de Grão Vila, leva eu, do Batu, do Vila, pra comemorar como um título esse gol, a Quiroca Nindé, um Vila, portuguesa, nada, eu te agradeço, com Vila, vai pintar mais um, pois é, na boca do gol, pronto, e nessa fase, bateu de esquerda, lá dentro, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, inacreditável, inacreditável, eu me ponho de pé, no Carinthal, ó meu Deus do céu, esse Vila é demais, não tire de novo, que a torre é só, que festa, que festa, inexplicável, no Carinthal, ó meu Deus do céu, eu tô sendo arrebatado, neste momento, me tanto em boa emoção, eu tô embriagado, aqui no Carinthal, é, sensacional, deixou o Vila, me levar de novo, Vila leva, é o Frondini, arrancada, no processo, mas essa esquerda, tá enviada, na boca do gol, o Frondini, é Frondini, é Frondini, obrigado, por jogar, no time, não domina, nova, Frondini, a massa, tá contigo, o acesso, tá tão pertinho, meu Deus do céu, espetacular, esse é o Vila Nova, o Vila, é religião, 10 votos, no Vila Nova, o fundo do gol, acredite, torcedor, Vila 2 a 0, aqui no Carinthal, a portuguesa, o futebol, paulista, se rende, ao Vila Nova, dá um time de marcha, time de respeito, aqui tem que ter respeito, tem que ter, que dá pra encarar, o fundo do bastante, dá para o segundo, o Vila, canta a marcha do Opa, marcha em todo o Brasil, ouve lá faz o segundo, espetacular, Frondini, o Frondinito, 2 a 0, portuguesa, ataca a portuguesa, tenta a resposta, enfiado na boca, agora vai entrando, em cachorro, é dele, e o cachorro, a chorro, a chorro, a chorro, a chorro, a chorro, ooooooooooooooool, a luta portuguesa, a luta portuguesa, o esporte nacional, diminui a portuguesa, chega Paulinho, 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 Paulinho apareceu, para dar um tapa, no gol feito, que o Vila perdeu com Moisés, A resposta da Portuguesa aos 42 dessa etapa inicial Diminui a Portuguesa incendiando o seu torcedor aqui no Carindé Paulinho meteu a para a paixada Foi pro fundo, no barbante, no cochilo da defensiva do Vila Havia perdido um gol feito com Moisés e ala o castigo Agora Vila 2, Vila 2, Portuguesa 1 E fechou o tempo Você me tapa na cara aí Quero o tapa E fechou o tempo